Olá, pessoal! O bate-papo dessa semana é com a Maria Lúcia. A Maria Lúcia é presidente da FREA. Diga-se de passagem, é a primeira mulher presidente da FREA. A Maria Lúcia vai nos contar da FREA, que é uma fundação municipal, como que funciona, por que foi reformada aquela parte lateral lá que caiu, por que a necessidade de mexer naquilo tudo. Enfim, vai falar dessa instituição avarense, que existe há muitos anos, muito respeitada, bons cursos, e ela vai nos dizer como anda a FREA e por que ela está lá. É indicação política ou não? Aguardem, que vai ser muito bom. Programa Direito e Cidadania. Oferecimento Água Mineral Cristal Fonte Santa Bárbara. Leve com você!